Pessoal, estou aqui na rua Quitino Bocaiúva, aqui na cidade de Chiquichique E aqui é Rafael Raio, estamos aqui no começo, vou descendo Agradecer a todos vocês de coração, que estão sempre ligados Aqui eu estou em movimento Mostrando a nossa Chiquichique Um abraço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações Alô, alô meu amigo de Paula, de Paula passando aí Aqui a gente tem que ter um certo cuidado, pessoal, ao passar Passando aqui em frente da epa.com E aqui eu vou descendo Segue aí meu canal de Youtube, Rafael Meira de Oliveira O melhor canal que mostra a nossa cidade Nosso canal de Youtube Rafael Meira de Oliveira A gente mostrando tudo Então esporte é vida Esporte é saúde Os pessoal já maianos ali na academia Esporte e fitness, os pessoal ali maianos A gente também faz o esporte na maiação É bom vocês entram na academia Para seu corpo ficar bonito Alô, mulheres Maiar já melhora mais a qualidade de vida A mulher já fica mais linda E maiano fica mais bonito Mantendo o preparo físico do seu corpo O físico é melhor demais Então quanto mais você se valoriza A mulher precisa de uma maiação Mas também precisa de um salão Um salão de beleza para se embelezar Ficar linda Já são linda Chique, chique A cidade de muita mulher bonita Alô, mulheres Aquele beijo Para todos vocês que Estão ligados no meu canal de Youtube Rafael Meira de Oliveira Rádio Ô meu jovem Tudo bem? E aqui a gente mostra A nossa cidade Chique, chique Nossa chique, chique Cada vez mais bonita Mais linda Ó pessoal E chique, chique A temperatura está muito quente Pensa na temperatura muito quente Essa temperatura De chique, chique Bastante quente E a gente aqui mostra de primeira Nós mostramos de primeira A nossa cidade Algum local onde nós estivemos Onde vocês estiveram E aí os pessoal Diz assim Raio, valeu raio Pelo vídeo Ô meu amigo Raio, valeu Pelo vídeo Raio Me trouxe Recordação De chique, chique Falou meu amigo Renato Norasco Renato Norasco Que morou muito tempo Nessa rua Hoje ele está Em Minas Gerais Renato Norasco Está em Minas Gerais Aqui também mora Geraldo Né rapaz Onde é Geraldo E aqui eu vou passando Com certo cuidado E aqui é a rua Quintino Bocaiu Agradecer a todos vocês Que curtem Meu canal de Youtube Que curtem Minhas páginas Que curtem tudo Né pessoal Então Aqui é Rafael Raio Né Fazendo as melhores Publicações De Chique Chique Bahia Mostrando A nossa Chique Chique Para vocês Para que vocês Se sente Bem Curtindo as minhas Publicações Nosso amigo Renato Norasco Em Morada Nova Minas Gerais Alô Jorjó Né Passando Próximo A residência Do saudoso Pedro A casa De nosso amigo Jorjó Dona Zilda Saudosa Zilda É assim mesmo Né pessoal A vida Nossa é passageira Mas a gente Tem alguma Recordação De uns amigos Né Que aqui Esteve com nós Mas assim mesmo Aqui a casa De Jorjó De Meira Passando na frente Da casa De Jorjó De Meira E Alô Helena Né Pai de Doutor Jandes E De Doutor Dássio E Laís Laís Meira Passando ali Na frente Da casa É Mostrando Essa rua Que tinha No Bocaiú Para vocês Alô Helena Né Alô Jorjó Alô Zé Rodrigo Ó Zé Rodrigo Zé Rodrigo Fica mais lá atrás Já passei É Da casa De Zé Rodrigo Né É Conhecer De Zé Da Maria Preta Como diz Renato Norasco Manda lá Mostra lá Um pouquinho lá Aqui tem No Bocaiúva É Renato Norasco Só que agora Eu sou Youtube Eu tô Saí fora Do Facebook Né Aqui o Bar Familiar Da Jane Né E aqui A Praça Arlan Kardec Né A Praça Tá precisando De uma reforma Viu A Praça A Praça Da Arlan Kardec Tá acabada Né A Praça Da Arlan Kardec Ali tá acabada Tá precisando De uma reforma A nossa praça A Praça Da Arlan Kardec Né Já fica ali Próximo Ao Centro Espírita Ali também Ó A casa Do nosso amigo Renato Norasco De Dica De um dia aí Aqui eu vou passando Né Passando mais um pouco Então é assim É A nossa cidade Mais linda Né A nossa cidade É gigante Chique-chique Cresceu bastante É Tem local Né pessoal Que Chique-chique Tá crescendo Lá não é Pravimentado Mas a gente não faz As filmagens Porque tem pessoas Que usem Usam a política E aí não pode A politica Nos meus vídeos Que eu estou Só divulgando A cidade E aqui ó É A casa De Dona Maria Né A Dona Maria Mãe de Cris Né Aqui a casa De Dona Maria De Cris Aquele abraço Tudo de bom Pra vocês Aqui eu vou passando É Aqui nas ruas Né Aqui a gente Vai passando Aos poucos Alô Rogério Senna Alô Calicena Alô Anderson Anderson Souza Né Alô vocês de Cruz Azal Mari Rapaz Curtindo as minhas publicações Alô vocês de Santo Antônio Jesus Feira de Santana Salvador Bahia Chique Chique Moro Pará Morro do Chapéu Ibititá Canarana Barra do Mendes Chique Chique É Irecê da Bahia E aqui a Praça Arlan Kardec A nossa praça Até que está Precisando De alguma reforma Viu pessoal Não esquece da Praça Arlan Kardec Aqui a gente Em frente da Secretaria Municipal de Saúde Alô Hermino Hermino Manda aquele Salve Para nosso amigo Hermino Da Secretaria de Saúde O pessoal é da Secretaria de Saúde Aquele salve Aquele abraço Pessoal da Secretaria de Saúde Um abração E aqui eu vou Encerrando as minhas publicações Amém